Ai, eu sou um coalho, eu vou te amar pra sempre É mesmo? Não Onde sua feta ou dinheiro que é muito melhor Eu guardo com carinho porque sou colado full Oi, pessoal, sou eu, Mr. Pelado Full, mais uma vez aqui pra vocês Eu coloquei a minha caixa postal no meu último vlog no Instagram Eu brinco em que vocês enviassem coisas pra minha caixa postal Vocês enviassem coisas pra que eu pudesse abrir Essa webcam é muito ruim, ela me capita muito lentamente Tchau, pessoal, eu vou lá buscar Ok, sob controle, tudo sob controle Ok, tudo sob controle Ok, olha só quanta coisa eu recebi, pessoal A montanha de mim Não sou isso Vamos abrir Não, não Olha, sinceramente, eu tomara que aqui tem um coala Pra colocar junto aos dois que eu já tenho É, eu tenho dois coalas, eu consigo ver eles pela janela Ok, pessoal, no total foram três cartas e três pacotes Cartas! Eu vou começar pelas cartas A primeira carta é essa Ah, do Hugo Boss Hugo Boss Boss Hugo Boss Quem enviou essa carta aqui foi a Lawane Dami Dami? Lawane Dami? Lawane? Tudo bem, pessoal, quem enviou essa carta foi a Lawane Dami Eu vou Ok, com cuidado Com cuidado A Lawane é do Paraná, Foz de Iguaçu Ela mandou a cartinha em 2 de junho de 2015 Ela mandou esse desenho de mim segurando o awesome smile Ih, eu tô precisando de um pente, hein Ah, ah, ah Obrigado, Lawane, pelo desenho Aqui atrás tem uma cartinha Eu vou, eu vou Ai, Mr. Pelado, eu vou Meu nome é Lawane, tenho 13 anos e sou muito fã do seu canal Sério, você é um gênio O primeiro vídeo seu que eu assisti foi o Pior Jogo do Mundo Retorno Se soubesse o quanto eu ria assistindo isso Minha família achou que eu tinha um problema, sério Quando estou triste, sempre vejo um dos seus vídeos Nunca perde a graça Aqui na minha cidade não existe evento de youtubers Mas eu espero conhecer você algum dia, quem sabe Esse não é um dos meus melhores desenhos Mas foi de coração Eu espero que receba esse presente E tenha tempo e paciência pra ler essa cartinha Claro que eu tenho, eu tô lendo pra você agora Chama e continue assim Agora eu tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ah, quem sabe a gente se vê em algum evento Obrigado, Lawane, pelo desenho Vou tacar fogo Beijo na sua bunda, minha irmã, tchau Essa aqui é a segunda carta, ela tá cheia de selo Quem enviou foi o Alan Santos da Rocha De Teixeiras de Freitas, Bahia Alan Santos da Rocha Entendeu a piada? A rocha Com cuidado pra não rasgar O Alan mandou alguns recadinhos e um desenho Ah, deixa eu ver Deixa eu ver, que mais a gente mandou Cadê o ouro? Cadê o ouro? Cadê o ouro? Cadê o ouro? Não tem ouro aqui O Alan fez esse desenho aqui Meu E ficou muito bom Ele... Ah Ficou parecido mesmo, olha só Ah Ficou muito legal, Alan Desenho, muito obrigado pelo desenho Ele colocou o Twitter dele Metal Alan Obrigado, Alan, pelo desenho, meu irmão Coração Tenho coração Eu te amo, mas não sou gay Ele mandou a cartinha também Meu desejo Pelo amor que há dentro do seu coração Me adiciona no Facebook e manda um salve pra Bahia Um salve pra você e pra todo mundo da Bahia Para o Alan Santos Salve, Alan Santos E para os seus novos inscritos Zélica, Jean, Gabriel E Elivan, meu professor E Elivan, meu professor O seu professor O seu professor O seu professor se inscreveu no meu canal Isso é a receita perfeita pra anarquia Já pensou? Os professores Lesion Tendo como base o que aprendem no meu canal Ah O mundo vai incendiar O mundo vai pegar fogo Vire a folha do desenho James Oliver Carinha feliz com um X Obrigado, Alan, pelo desenho Pela cartinha Vou tacar fogo É brincadeira, pessoal Não vou tacar fogo de verdade É tudo uma piada Tudo piada Na verdade eu vou guardar isso tudo Como um troféu de recordação Até chegar o inverno Aí eu taco fogo Olha uma cartinha de Matheus Vianna De Lagoa Santa, Minas Gerais Será que existe mesmo Uma Lagoa Santa em Minas Gerais? O que foi que a Lagoa fez Pra ser certificada? Vai que ela folgou alguém? Ela nunca ajudou um velhinho A atravessar a rua disso Eu tenho certeza Agora ela pode ter afolgado alguém Eu não sei Ah Essa saiu fácil Matheus Vianna colocou Oi, Mr. Paladofo Eu faço quadrinhos Olha só Ele mandou Ele mandou um gibi, cara Oi, Mr. Paladofo Eu faço quadrinhos Tem gente talentosa Viva Viva Olha só Vocês são muito bons Uau Eu vou ler um aqui pra vocês Ah, uau Eu sou um cachorrinho Sniff, sniff Estou cheirando seu toba Que foi, Zofia? Cacete Eu sou um menino triste Mas eu tenho que erguer a minha cabeça E enfrentar os meus maiores desafios Ah Tá aqui uma pequena bibliografia dele E o e-mail Ah, manda nudes pra ele, vai Obrigado pelo quadrinho Matheus Vianna Vou tacar fogo Agora vamos pros pacotes Ah Pros pacotes Esse aqui é da Júlia Dalavete É Júlia Dalavete Ah, meu irmão Meu irmão A Júlia Dalavete É muita diga no canal Gosto muito da Júlia Dalavete Obrigado, Júlia Ela tem Francisco Beltrão No Paraná Aposto que ela notou Uma coisa sensacional Não tem outra caixa Carinha triste Frágil Coração Não tem problema Vou tacar fogo Oh, plástico bolha Vou tacar fogo Oh, olha que fofo Olha o que tem... Ah, não Você mandou um ser vivo pra mim Oh, tudo bem é um coala Oh, valeu Júlia Oh, ela é um coala mesmo Ela me mandou um coala Oh, não tem veneno 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 Ela queirou as poda, mano Ai, meu Deus Ela mandou um chocolate Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela mandou um chocolate também Ai, por favor Oh, não tem veneno Não tem veneno Chiclete da hora da aventura Ah, vou tacar fogo Vou tacar fogo Olha o do Jake aqui também Vou tacar fogo Oh, ela mudou cocaína Oh, não tem veneno Oh, shit Bom, não sei o que é isso Então vamos ver Se eu morrer, já sabe Não é culpa da Júlia Nunca engula um torresmo inteiro Isso era um torresmo Eu descobri Oi, pessoal Eu sou o Coala Eu vim aqui pra dizer pra vocês Que vocês têm que se inscrever no canal do Míster Pola do Ful Porque é um canal muito doce Bom Vamos fingir que esse doce é o canal do Míster Pola do Ful Você vai amar todo o canal do Míster Pola do Ful Ah, oh, oh Oh, my fucking god Oh, fuck yeah You fucking bitches, motherfucking whore Yeah Deus, como é gostoso O canal do Míster Pola do Ful Nossa, Júlia, obrigado Eu adorei muito o seu presente Muito obrigado De verdade Eu vou tacar fogo A segunda caixa foi essa Olha só O cara Ele fez Ele fez Ele teve Ele teve Criatividade Coloca aí na tela It's a Mii Ai, meu dedo Oh, shit Eu vou perfurar meu coração Eu não sou a pessoa mais qualificada pra usar uma arma Uma arma branca, não Acreditem 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 Essa caixinha aqui é do Euler Jorges e do Hermerson Jorges Suponha que eles sejam parentes Irmãos Primos Pai, filho Amigo Hum Peraí, eu tô me sentindo mal Peraí, eu tô me sentindo mal Peraí, eu tô me sentindo mal Foi o veneno que a Júlia colocou naquele chocolate Ai Ai Ai, não, tô brincando, pessoal Caramba, olha só o que tem dentro da Caramba, olha só que realista Olha, olha só isso Uau Tá no meu melhor ângulo Meu Deus, eu sei como vocês conseguem fazer isso parecido demais Tá ligado, meu irmão? Olha a mensagenzinha que tá aqui no canto Eeei, polado Um grande abraço daqueles que viram o meu cavalo no mesmo dia que foi postado Meu cavalo, toda a cela Entra pela floresta Fica invisível Isso é bugue No jogo, isso é normal Sem exagero nenhum Você é o único youtuber que chega perto de um ídolo Obrigado por todas as risadas que você nos proporcionou Diretamente de Brasília, Distrito Federal Emerson Torres e Euler Torres Obrigado Eles mandaram um pendrive com um vídeo, olha só Vídeo especial para o meu de Florento Full Eu vou assistir esse vídeo Eu vou estar aí em Brasília, no Capital Geek, em agosto Vamo lá, me favor, me dá um abraço Eu vou lembrar, eu tenho memória fotográfica Eu sou um gênio I'm a fucking genius, bitch Fuck yeah, swag Valeu, Emerson e Euler Eu vou com toda certeza tacar fogo Só tomara que o pendrive não exploda E o último pacote da Luísa de Souza Rodrigues De Campos de Esgotacazes, Rio de Janeiro Olha só a iluminação Nossa, essa câmera não Para com isso, doida Para, para, para com isso Oh, shit Fuck yeah, alright Oh, uau, um presente, uau Plástico bolha, plástico bolha Preciso estourar, preciso estourar, preciso estourar, preciso estourar, preciso estourar Ah, consegui Ah, não tem problema, vou tacar fogo O que é isso aqui? Cheiro de radiação Cheiro de radiação Ah, não É só um chocolate de coala Chocolate de coala, pessoal Um chocolate que eu postei no Instagram até 100 mil anos atrás Chocolate de coala Vocês pensam que isso aqui é um chocolate de coala? Isso aqui é um chocolate de coala São dois chocolates de coala, seus piranhas E um Twix Yes, diabetes, vou ficar obeso, uau Ah, dinheiro Isso aqui eu acho que é um iene Olha só uma moeda dos Estados Unidos da América Eu nunca fui para os Estados Unidos da América, pessoal Here comes the money Here we go Money, 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 money Esse aqui é o envelope mais chique que eu já vi na minha vida Olha só isso aqui Tem um filhotinho de carta aqui, olha só Acho que foi parido durante a viagem Here comes the money Here we go Here comes the money Uh, uh, uh Ah, tem que enxugar o suor aqui, nossa Ai Caralho Caiu umas... Uh, uh Olá pessoal, você é incrível, sério mesmo, manda nudes, gatão Quero ser o fabuloso corpo nu Não Fuck yeah Essa carta teve duas folhas, pessoal Vou ler nos backgrounds Obrigado, Luísa, por todos os presentes, eu adorei tudo Olha só, ela mandou uma... Ela mandou uma foto dela Ela mandou uma foto dela, bebê Essa é a Luísa, bebê Luísa, a gente tá fazendo uma melequeira do caralho, olha só Puta que pariu, Luísa Você a gente tá fazendo uma melequeira do caralho Eita, Luísa, você se cagou todo Olha, você escaralhou os peitos todos Olha, de Danone Sou fim da hora da aventura, eu sou um bebê Me salva, me tira daqui Que porra essa merda de bebê tá fazendo aí? Obrigado, Luísa, adorei demais, vou tacar fogo Bom, é isso, pessoal Obrigado por assistir o vídeo Pling É muito legal receber esses presentes na caixa de postal Muito foda Se vocês puderem, por favor, me enviem coisas na caixa de postal Que eu vou gostar É isso, pessoal Obrigado por assistir o vídeo Tchau 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 Tchau